Fala galera, tudo em paz com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, voltamos com mais um vídeo da série especial Udo, discografia comentada, que eu faço com o meu grande amigo Daniel Yasbeck. Tudo em paz, Daniel? Beleza, mano, tudo jóia? Primeiro vídeo depois da grande entrevista com o Mr. Schneider. Ah, que emoção, né cara? Muito obrigado de novo por esse presente. Depois eu assisti a entrevista, eu fiquei com vergonha do tanto que eu fiquei falando, né cara? Maravilha. Porra, tipo aqueles caras que entram na casa dos outros abrindo a geladeira, desculpa. Mas eu me dou muito bem, cara, é isso que eu trago como espírito do Metal MusiCast, aqui é minha casa, entrou, senta aí, eu moro com a ideia, recebindo um convidado aqui na minha casa, entramos na casa do Mr. Udo Dirk Schneider daquela vez, ele tava na casa dele, né cara? É, parece que é a casa dele, né? Você viu que tinha umas pastas, eu fiquei imaginando se tem umas letras ali, sabe? Uns artigos muito doidos, deve ser conta, né? Boleto. O grande, o tiado, não era isso ali? Tinho, tinha, tinha. Tem que ser metal, né cara? Tem que ter alguma coisa metal no Udo, o pioneiro do metal na Alemanha, pô. E a gente vai fazer um vídeo, né Daniel? Já alertando todos os que nos assistem, que acompanham aqui a série, nossos amigos e amigas que curtem muito o Udo, fãs de Udo, de Acept, que pediram uma legenda, eu alerto a todos vocês que eu não vou fazer legenda, eu não vou fazer legenda porque é um trampo absurdo, mas em atenção a galera que nos assiste, o pessoal que faz o Metal MusiCast junto comigo, com o Daniel Asbeck, grande convidado aqui, a gente vai fazer um vídeo, né Daniel? Um vídeo comentando. Isso mesmo. Fazendo comentários sobre a entrevista, a gente vai traduzindo alguns trechos, vai explicando por que a gente perguntou aquilo, o que a gente interpretou mais ou menos a partir do que ele disse, né? Se a gente concorda, não, ali, no tempo restrito a gente não podia ficar polemizando, nem pedindo maiores experimentos para o Udo, né? Só uma coisa, né? Ele atrasou um minuto e já chegou falando que a gente tinha 29, né? Exato, foi muito bom isso, cara. Aí a gente ficou assim, né? Para fazer entrevista. Mas você mostrou muito bem, por isso que eu também não quis ficar atropelando você nas perguntas, eu deixei a coisa fluir, fluiu muito bem. Então só estou fazendo esse... Muito obrigado. Estou aqui para falar para os nossos amigos e amigas que nos acompanham, que vai ter um vídeo ainda nessa semana aqui, do Daniel Yasbeck comigo do Metal Musicast, comentando e traduzindo alguns trechos da entrevista com o Udo de Chris Snyder. Mas hoje, para quem está assistindo, o que importa é saber as nossas impressões e opiniões sobre o quinto disco da discografia do Udo, Solid. Eu falo sempre que é uma carreira solo, né? Eu sei que eles tentam dar a ideia de uma banda chamando de Udo, né? Na gringa até se fala, né? Udo, mas eu falo que é uma carreira solo do Udo de Chris Snyder e pronto. Está aqui, ó. Claro, né? Você vê que só ele permanece até hoje? Então não é uma banda. É ele. É ele. Agora, só uma coisa que eu quero jogar para você, viu, Tchelo? É o seguinte, eu nas minhas andanças diárias aí pelo YouTube, né, achei um recorte, meio, pensei que era até um clickbait, né, do Udo falando que ele nunca mais quer trabalhar com o Wolf Hoffman mesmo, ele não quer falar com ele mais. Aí eu achei meio, caramba, né, que pesado. E era isso mesmo, é um trecho de uma entrevista recente, onde ele toca no assunto, por que eu estou trazendo isso? Para a gente falar da saída, da quebra do Acept ali em 97, né, 96, que o negócio não foi bonito, o negócio foi estranho, foi cabuloso. E pelo que o Udo fala, teve aquela rasteira, né? Você quer comentar a respeito do... Eu já vi você falando algumas vezes, mas podia esclarecer melhor, né, a rasteira da empresária nele, né? Sim, eu tenho a convicção que aqui eles retornaram, aqui não, né, no tempo anterior, exatamente anterior, seis anos antes do Sord, então, para a gente situar aqui, na linha do tempo, o Sord saiu em 1997. E antes do quinto álbum do Udo, ele voltou, ele havia voltado para o Acept e gravou lá os três discos que eu gosto, eu gosto dos três de maneiras diferentes, mas gosto do Object on Overworld. O Death Row, o Death Row e o Predator, né? Ele gravou esses três, tentaram retornar com a banda e tretaram de novo. Eu creio que ali o Udo voltou querendo o nome de volta, querendo uma participação no nome do Acept de volta, porque a minha convicção é que lá, quando ele sai para que o Acept grave o It's the Hit, ali houve uma demissão, não adianta dizer que não, foi tudo amigável, nós somos amiguinhos, não, houve uma demissão, os caras, no primeiro vídeo você apontou muito bem, os caras colocaram a culpa no Udo, na minha opinião, colocaram a culpa, reuniram vários fatores que eles identificavam como fatores que impediam o sucesso do Acept ali nos Estados Unidos, e pegaram o Udo como aquele bode da expiação. Patinho feio, literalmente. Exato. Então você é o cara que não tem visual adequado, você é o cara que, não você, Daniel, o Daniel é exótico, digo assim, os caras do Acept falando do Udo, olha, o cara é marinho, não é cabeludo, não tem sex appeal, que nos anos 80 era tão importante para as bandas de metal, você tem uma voz esganiçada, você está fora. E, de alguma maneira, o Udo tinha montado o Acept com o Michael Wagner, e isso sempre foi um fator que o Wolf Hoffman também não gosta de comentar. Quando perguntam para o Wolf Hoffman, pô, você entrou na banda do Udo, que tinha sido montada com o Michael Wagner, ele fala isso, eu não sei até que ponto isso é verdade, isso é um pouco de lenda, que ano foi isso, os caras estavam no quarto, eram dois moleques tocando, isso não era o Acept, é um fator de treta, identificar quem é o dono do Acept, da banda, da origem. Só que o fato que se sobressai é que ali na separação, na demissão, no final dos anos 80, o Udo passou o nome para os caras, até ele disse isso, ele passou, ele pegou o Animal House e passou para os caras, ficou sendo o Neil de Roche com a Gabi Hawke, que casou com ele ali no final dos anos 80. Parece até um daqueles casos, Tchelo, desculpa, sabe aquele programa, acho que é, não sei, no SBT que tinha, né, do cara na cabine com fone de ouvido, você quer trocar sua casa por um videogame, um Atari? O cara, sim, é tipo isso, né, cara, trocar o nome da banda por um disco. É, eu não sei por que isso aconteceu, devia haver alguma pressão também, a Gabi Hawke, a empresária, ela tinha muitos contatos na indústria musical, ela já tinha trabalhado com Kiss, Scorpions, ela tinha muitos contatos, então ela tinha um peso na varganha. Acho que deveria, deve ter havido uma conversa assim, olha, eu conheço a galera toda no meio da música, e você vai completar comigo, entendeu? Acho que gerou esse tipo de, ainda que velada, intimidação. Eu acho, tudo aqui é especulação minha, não tenho fontes lá dentro, tudo é especulação minha como o fã que acompanhou ali desde os anos 90. E quando ele resolve voltar, depois de difíceis negociações para gravar, Objection Overruled, Death Row e Predator, ele tenta pôr nos caras que, ó, vocês precisam de mim, então vocês estão fazendo negócio com o meu nome, então eu quero mais participação aí. E nas entrevistas da época, o Wolf Hoffman diz, pô, ele precisa de uma banda para ele ser dono, ele não lida bem com a Gabi mandando nele, falava algumas coisas nesse sentido. Então acho que a teta, quando ele resolve sair, foi um tanto dessa questão empresarial. E um pouco também, Daniel, e aí eu te pergunto, a respeito do direcionamento musical. E isso, o Solid nos dá bastante evidências disso, porque o Solid é um disco muito bem resolvido, muito bem equilibrado, na minha visão. Muito comercial em algumas músicas, dentro do que o heavy metal pode ser comercial, sem se tornar rock and roll, pop rock, aoé. Acredito que aqui os caras fizeram um equilíbrio muito bom. E é pesado, tem uma produção suja, no bom sentido. E a gente vê lá no Predator, que o Wolf Hoffman, o Peter Valtz, eles estavam mais interessados em trazer elementos de fora do que se chama heavy metal para o A7. E o outro dia, não, vamos ficar no heavy metal, que a gente vive bem a vida fazendo um bom heavy metal, com alguns elementos diversificados, mas sem do heavy metal. E os caras no Predator, eles já deixam transparecer que eles já tinham sido balançados por grunge, por pantera, por outros estilos, que estão próximos do rock, do heavy metal, mas não são esse metal tradicional que a gente vê no Solid. E aí eu te pergunto, Daniel, eu te devolvo a resposta. Primeiro, se eu te respondi o que você queria ouvir. Sim, sim, claro. Além disso, se o Solid, da maneira como ele saiu, ele nos dá pistas, dá treta, em termos artísticos que houve ali naquele momento, que ficou insustentável para o A7 continuar com o Udo. Então, mas aí a gente identifica uma coisa. Existem músicos, vamos falar aqui, por exemplo, o Saxon, uma banda, você vê, em 95, é Dogs of War, né? Puta de escasso de heavy metal assim, ó, assim. Não estou dizendo que isso é ruim. É focado. Não vai nem para cá, nem para lá. É assim. Esse disco do Udo também é assim, no sentido de, cara, parece que eles não estavam em 97. E isso, para mim, na época, foi um alívio, porque o que eu enxergo é que o Wolf Hoffman é o cara muito mais ganancioso. Estou falando de dinheiro mesmo, de ganância, assim, de... Não ganancioso, vai, é um cara com pretensões mais, né, mais altas, assim. Ele acha, pô, porque eu sou um músico muito mais versátil. Então, aí você vê, cara, uma coisa que eu achei muito feia na época do Predator, ele e o Peter Bautz totalmente modinha. Roupinha de flanela, Peter Bautz de moicano e, sabe, tentando se adequar visualmente. E o Udo estava, cara, com cabelinho espetado e mullet, velho. Então, assim, quem que é mais verdadeiro aí? Eu, cara, eu sou, nesse caso, a gente não precisa escolher time, né? Não precisa, ninguém está obrigando. Mas, nesse caso, eu sou time Udo, porque ele está provando, cara, que o que a gente gosta, que ele faz, ele está fazendo independente de ser a modinha do momento. E os caras não, velho. Tanto que os caras param, né? Os caras abandonam isso para mim. Eu fiquei, eu me sentia abandonado, porque a galera também, talvez que não viveu essa época, né? Deve ter muito fã mais recente, mais jovem. Cara, isso era, a gente se sentia traído, né? Porque você se envolve com aquela banda, com aquele grupo, com aqueles personagens todos. Não é só um disco que você põe umas músicas ali. Você se envolve com isso e, de repente, você vê os caras abandonando. Pô, essa banda está me abandonando, essa aqui também, essa aqui também. E todo mundo. De Kiss, porque hoje em dia o Kiss, a gente... Ah, que legal, Carnival of Souls, que maneiro. Mas, na época, era uma fuga também. Kiss foi embora. Aí, sei lá, o Motley Crue foi embora. Não existe mais aquele Motley Crue. Metallica foi embora. Todo mundo abandonando o barco. Iron Maiden. Sim, mas, pô, a segunda metade dos 90 foi Iron Maiden. Foi triste acompanhar. É, por um outro motivo, talvez, né? Assim, porque ali não era bem só o estilo. Ali tinha o lance do vocal. Mas outras bandas foram pelo estilo de querer capitalizar ali, de querer embarcar numa onda... O Wasp, velho, pelo amor de Deus, cara. Eu não sei se você gosta daquilo. Quando eu comprei aquele disco da geladeira, lá, sabe? Como chama? Kill Fuck Die, né? Ah, não gosto. Disco de 97 é industrial ruim, cara. Industrial mal feito. É. Então, assim, como eu falei, cara, esse CD, quando eu comprei em 97, eu tinha 18 anos. E eu lembro do dia, chegando em casa, assim, nossa, que da hora. Vamos começar o Faixa Faixa logo mais? Bora. E eu vou falar da impressão da primeira música. Por enquanto eu vou guardar, que eu tenho um negócio engraçado pra falar. Mas só pra te dizer também que essas impressões são nossas. Lá, o que tava rolando, pelo que eu entendo, o Udo, como ele viu ali no Predator, que ele tava meio sozinho de novo, que os caras, como ele até falou pra gente, né, que os caras agora, assim, ó, quem compuser a música aqui, o compositor vai ganhar crédito. Quem não estiver escrevendo não vai ganhar. O Udo foi se reunir com o amigo dele, que é o Stefan Kaufman, que já tava fora da banda. E acho que aí veio a ideia. O Udo falou, caramba, olha só. Com esse cara eu tô fazendo essas musicaças aqui. E os outros dois tão viajando lá. Quase repetindo os erros do It The Hit, né, que é abandonar aquilo que dá certo com ambições grandiosas, tal. Aí o Udo espertamente reconhece no Stefan Kaufman um baita guitarrista, que, ó, o cara entre nós não deve nada ao Wolf, nada, nada. Ele não acha. Ele mesmo acha que o Wolf é o melhor de todos, né. Mas eu tô falando, cara, pô, o Stefan Kaufman faz uns riffs elaboradíssimos, faz solo. O cara é foda, é produtor, cara. Pra mim ele é um músico muito mais... E o disco só de prova é isso que você tá falando, né. Eu não diria um é melhor porque eu não sou guitarrista, não porque eu não quero entrar na discussão. Eu não tenho conhecimento pra opinar nesse sentido. Mas o talento do Stefan Kaufman aqui tá transportando, né, cara. Melhor a gente não pode falar mesmo. É ridículo falar que é melhor porque o Wolf mantém uma, como que se diz, uma sofisticação além, um jeito de tocar. Ele é mais guitarrista, óbvio, óbvio. Tô falando besteira, mas o Stefan tem ideias. Ele é compositor, vou dizer assim. Então, na composição ele não deve nada. Nada. E uma coisa também que fique bem claro, a gente vai falar de vários discos agora que tem sempre um segundo guitarrista na banda, mas toda a base da música é gravada pelo Stefan. Todos os riffs que você escuta, é só ele tocando. Não tem outro cara. Em nenhum desses discos. Entendeu? E eu falei, eu já sabia mais ou menos, eu falei, cara, você tá parecendo muito um cara só tocando. Aí eu perguntei, ele falou, é, tudo eu. Falei, ah, malandro, deve gravar no quarto de Coelho. Tinha guitarrista na banda, mas a gravação é só dele. É. O guitarrista, o outro fazia alguns solos. Os solos mais elaborados são dos outros guitarristas. Mas a base, o riff, a música, né, que você ouve lá, tudo, Stefano. Muito interessante. E é interessante também, Daniel, você ter levantado a questão do contexto histórico. Porque, claro, hoje, as pessoas que forem ouvir vão pegar ali uma playlist, uma prateleira de discos, digital ou física, e não tem esse contexto. Então, a pessoa consegue ouvir apenas a música. Mas nós que vivenciamos aquele tempo, como você falou, a sensação realmente de que havia uma debandada geral das bandas de metal era enorme. Eu gosto do Load do Metallica. Eu falo aqui, é polêmico. Eu gosto do disco Load do Metallica. Mas... Eu também gosto. Houve uma debandada do Metallica do padrão Thrash Metal. Metal, né, o Thrash mesmo, eles tocaram só até o Andius, mas do metal pesado como um todo, denso, pesado. Ali é um disco de hard rock, vamos chamar assim, se tiver que dar rótulos. E isso aconteceu em vários casos. Realmente, você citou isso, eu achei tão interessante, porque quando eu conheci o Solid, eu não sei exatamente em que ano foi, mas foi ali próximo do lançamento. E eu já mencionei até num outro vídeo, foi numa locadora de CDs que eu vi o Solid. Eu estava lá fuçando outras coisas, eu falei, caramba, o Udo, velho. Eu não sabia, não tinha notícias de que o Udo tinha lançado o disco. Mas eu via. Eu peguei, aluguei lá por 3, 4 reais, levei para casa. E o álbum Solid, que eu ouvi certamente ali antes dos anos 2000, ele deu esse alento. Ele foi um dos discos de metal que deu esse alento. Falando, não, o cara está fazendo metal, cara. É metal puro aqui, as guitarras sujas, riff de metal, vocal sujo. Você vê, se a gente começar o Faixa Faixa, já a primeira música, independência dele, começa com uma voz suja, feia, no melhor sentido da palavra. Mostrando, nós somos metal, o metal é o refúgio dos feios, cara, estamos aqui, porque as bandas estavam todas querendo suar bonitinhas, né? No sentido pejorativo, eu estou dizendo aqui. Sim. A própria metálica, né? Todo mundo, barbinha feita, tudo legalzinho. Você lembra, o Antrax estava querendo ser meio grunge nas musiquinhas, meio direto, assim. Não, não, claro, o Stamper for Two, na época da fotografia dos caras, eles estavam. 95, por aí. Todos eles. A indústria pesou muito para os caras, porque os empresários chegaram e falaram, se não tocar isso aqui, não tem. Eu já contei aqui, Daniel, que eu tive uma banda, eu fiz parte de uma banda, e nesta banda que eu estou falando, eu fui vocalista. E os caras do... É importante falar isso do contexto. Os caras do estúdio que a gente ensaiava gostaram da banda e deram para nós, de presente, a gravação de duas demos, gratuitamente. Três músicas em cada demo, gratuitamente, sem cobrar nada. Mas eles fizeram uma exigência, o filho do dono do estúdio tinha que tocar na nossa banda, porque eles iam levar para uma major, lá no Rio de Janeiro, eles iam levar, que eles conheciam os executivos, então eles falaram, olha, tem uma chance de um... Só que o filho tem que tocar. Só que o filho era baterista, e nós tínhamos o baterista, que era o letrista, que era o cara, meu irmão saço, Paulinho Filhote, meu irmão saço. Hoje é Rôde de Los Hermanos, aí do Marcelo Cabelo, o cara é gente boa demais. E eu falei, pô, nós vamos tirar o Paulinho para colocar os caras... Então ele entrou como, tipo, DJ, que põe barulhinhos, e aí eles colocaram lá os barulhinhos deles, nós nos vendemos. Ah, cara, fizeram uma demo e levaram para... Não vou falar o nome da gravadora, levaram para uma enorme gravadora multinacional, e o executivo ouviu a nossa demo lá. E os caras voltaram com a seguinte recomendação. Façam uma cópia do Detonautas Rock Club. Chamava Detonautas Rock Club, não é? Não chamava Detonautas. Vem no comecinho. E a banda acabou. A gente foi... A gente foi punk. Pelo amor de Deus, né, cara? Não, mas aí é muita coisa já, né? Mas deu para eu ter uma pequena impressão de como as coisas funcionam. A indústria da música é uma indústria. Tem uma produção em série. Então aquela gravadora queria ter um Detonautas, ela não tinha. Como uma fábrica de manteiga quer ter a manteiga. Ah, saiu a Becel com, sei lá, sei lá, moléculas de não sei o que. Manteiga. Eu também preciso ter uma manteiga com as moléculas de não sei o que. Entendi. E acabou. Eu imagino que nos anos 90, se isso aconteceu aqui, nesse micro que eu conheço, imagina no macro do mundo, lá de Los Angeles, de Londres, de Nova York. Os caras tinham uma pressão muito grande. Era isso, eu quero uma cópia disso. E várias bandas começaram a produzir em série cópias de cópias de cópias de cópias. Pensa nisso, Daniel. E aqui o Udo não fez isso, cara. É esse o mérito que eu vejo no cara. Sim. Não que ele não tinha um nicho de mercado a agradar, a cativar. Mas ele ficou no metal. Eu falei, eu vou fazer metal, velho. Acabou. Mas agora, uma coisa que se fosse uma imposição da gravadora, tem também uma coisa dos caras, dos próprios músicos. Porque você vê, a gente falou em Antrax, pega os integrantes do Antrax no meio dos anos 90, os integrantes do Motley Crue, o Tommy Lee, o Nick Six, os caras, velho, embarcando visualmente na modinha e renegando o passado. Não é que eles estavam, eles em momento nenhum deixaram, e nem hoje eles falam, ah, a gente estava incomodado que a gravadora pediu para a gente fazer meio grunge. Não. Eles estavam embarcando naquela, achando legal para caramba. Tipo, para eles, o que a gente gosta era um negócio, velho, não, isso é ultrapassado, chega. E o Udo não. O Udo, até dizem que ele é o cara que ouve música pesada, no meio da galera ali, ele é um cara que, sei lá que tipo de, que é o peso que eles falam, mas que ele gosta de música pesada. Então, cara, sei lá, é uma coisa de se admirar, para a gente que é fã, a gente que está nessa função de, a gente não vai interferir em nada, a gente só vai analisar e ver se gosta ou não, para a gente é bonito de ver um cara que exerce isso, como eu falei do Saxon também, que é uma banda, a dupla ali, do Paul Quinn e o Beef lá, porra, os caras estão nessa, estão juntos desde o início e fazendo muito bem, cada disco que chega, não passa vergonha, são os discos bons, o Judas também, o Judas teve seu período aí dos anos 90, mas é uma banda que depois retoma também com uma verdade, sabe, no heavy metal ali, que eu acho legal para caramba. Bom, sim, vamos lá, mas só para complementar o que você está dizendo, nem todos conseguem ser David Bowie, Fred Mercury, os caras querem às vezes ser como esses artistas que transitaram por vários cenários, por vários estilos, até por vários países, né, o David Bowie foi morar na Alemanha, foi morar nos Estados Unidos, mas, então, por isso que eu digo, eu não sou um fã que renego a mudança, como eu estou dizendo, eu gosto do Load do Metallica, eu não renego a mudança, eu não sou um fã que quer os meus heróis da música sempre nas caixinhas e nas gavetinhas, não, pode fazer, mas para ter talento para transitar em vários estilos, tem que transcender tanto a capacidade de um músico comum, de um artista comum, que nem todos conseguem, fazer com talento, é se, vamos dizer assim, convencer o público de outro cenário, então, como eu comentei do Bruce Dickinson, o Bruce Dickinson ficou tocado ali por Soundgarden, Alice in Chains, beleza, não tem mal, não tem mal, vai lá, faça, mostre para nós, aí mostrou, a maioria dos fãs não abraçou, não ficou legal, e o pior, Daniel, um fã do Alice in Chains, um fã do Soundgarden, na época, não largou o Soundgarden e Alice in Chains para ouvir Bruce Dickinson, isso que é o pior para os caras, o pior não é o fã de metal falar, beleza, vai dar seu rolê em outros estilos, daqui a pouco você volta, a gente se encontra de novo, beleza, não, isso não é o pior, o pior é o fã do outro lado de onde eles querem conquistar, não abraçar os caras, simplesmente porque, porque ele é o, para eles é o ridículo, o cara já era um Maiden, vou querer ouvir essa bosta, o Soundgarden era um Maiden, não sou eu dizendo isso, era a galera na época dizendo isso, e o Accept, e eu gosto do Predator, vou falar a real para você, eu gosto muito do Predator, não, não acho que é o mais legal, o mais importante, não, eu gosto, eu acho que os caras do Accept são tão talentosos, o Wolf Hoffman é tão talentoso, que ele conseguiu dar, ele não se tornou o David Bowie do metal, mas ele conseguiu transitar por alguns outros estilos, até com certa dignidade, mas não há como negar que os fãs do grunge, do groove metal, que se dizia na época que era o Pantera e tal, não abraçaram os caras, então os caras não venderam, porque o que o Accept queria era vender como metálica, e não é para todo mundo, não é mesmo, enfim, bora para o Faixa Faixa? Bora! Vamos falar primeiro, Daniel, que eu estou filosofando de novo aqui, cara, ando filósofo hoje em dia, vamos falar da Independence Day, o que você tem para falar dessa Faixa, Daniel, você que é um grande especialista em Udo, velho. Vamos lá, eu vou falar uma coisa que você vai achar engraçada, só que, só ambientar uma coisa, o Stefan Kaufman disse, até na entrevista, que ele estava sozinho agora, com o Udo, fodeu, saiu todo mundo, só ficou os dois, então aqueles vocais de galera, agora era só o Stefan sozinho, cara, para fazer, ele fala isso, caramba, eu tive que me virar e fazer o Gang Vocals com uma pessoa só e vamos lá, né, e vamos lá, essa música, Independence Day, eu adoro essa música, para mim, ela é uma puta faixa de abertura, com aquele, aquele coisa que a gente fala do metal durão, de tom, 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 com um tecladinho, sintetizador de baixo, e bateria também, bem robotizada, né, tom, 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 tá bem quadrado, só que assim, se você pega a faixa título do Predator, e essa, elas são a mesma coisa, né, só que uma é com guitarra, e outra com voz, uma é, e essa é, igual, é a mesma música, o começo, eu falei, caralho, o que o Udo está querendo dizer com isso, assim, é uma alfinetada, ou sem querer, ou, ah, ficou igual, vamos usar assim mesmo, para mim, é o mesmo começo, você põe um disco, é o mesmo tom, inclusive, é em si, só que uma faz, e a outra faz, com a pausa, tudo igual, assim, bom, o restante da música, para mim, é essa aqui, dá um baile, naquela, hard attack, né, do Predator, para mim, destrói, cara, desculpa, talvez você goste mais da outra, mas para mim, essa música aqui, com essa coisa, meio tecnológica, assim, do metal do Udo, para mim, nossa, ganhou o jogo, cara, ganhou o jogo. A análise, é própria de quem tem um ouvido muito bom de músico, eu não cheguei a tantos detalhes, eu anotei aqui, música semelhante às do Acept, você vê que eu coloquei aqui, para eu lembrar no meu roteiro, para eu ter o que falar, me lembrando de cada uma delas, foi o apontamento que eu coloquei, eu não lembrava exatamente da Hard Attack, nem saberia a afinação delas, mas realmente, é semelhante, eu creio que, os três discos dos anos 90 do Acept, são um pouco, será que eu posso dizer, mal produzidos, eu diria mais cru, tem uma crueza na produção, eu acho que os caras não estavam com muitos orçamentos lá em cima, e sei lá, talvez aqui o Udo continuou essa sonoridade, mas com uma produção um pouco melhorada, mas eu também gosto, mas acho que o disco vai crescendo, ele começa bem, começa bem, eu vou repetir, eu gosto dessa feiura da voz do Udo, eu gosto, eu falo feiura como um elogio, eu gosto disso, começo dele, declamando daquele jogo, minha mulher, eu falei em CdC mais pesado, minha mulher é de C melhorado, velho, e às vezes eu ouço, ela fala, nossa, esse cara canta muito estilo CdC, mas enfim, eu até mostrei para ela, quando ela chegou, eu falei, olha aqui, eu falando com o cara que você diz que canta parecido com CdC, porque a mulher não é do metal, a mulher não conhece, claro, nossa, ele é totalmente, ninguém fora desse estilo, fora desse contato com esse estilo, ninguém aceita isso, a pessoa ouve e já torce o nariz, é uma voz muito... A mulher gosta, a mulher acha simpático, tem carisma no negócio, sabe, se eu falo, se assumir desse jeito como o Udo se assumiu ali no vocal dele, é um jeito de ter carisma, é como o Leme, você fala, o Leme tem carisma, o Leme tem carisma, tinha carisma, o carisma não é só o cara que tem aquele jeito de político, de messiânico, o cara às vezes, na verdade dele feia, é um carisma, é uma maneira de ter carisma. Que se impõe, é. E a segunda, aí a segunda eu já acho que vai um nível um pouco mais alto, Daniel, a Too Faced Woman, vai ter introdução de guitarra, uma riferama ali nervosa, cara, eu gosto muito da linha de vocal dessa música, acho muito criativa, cara, é uma melodia, né, áspera, refrão muito bom. E aí, Daniel? É, pra mim tem uma coisa que incomoda como naquela segunda música do Faceless World, eu não quero aqui ficar também sendo do Contra de forma alguma, tá aí, até porque eu acho que é só esse caso aqui que eu vou te falar. Ela pra mim é Monster Man 2. o instrumental é igual, aí eu fico, caralho, vocês fizeram duas músicas logo de começo com duas músicas que já existem do Acept, claro que, você até falou, o vocal, aí ó, eu penso com a cabeça de guitarrista, esse negócio do tom da música, os guitarristas que estão ouvindo aqui, eles devem fazer a mesma coisa que eu. Você ouve uma música, só do jeito que o riff rola ali, você já sabe o que é corda solta, o que nota que é, você já vai fazendo, né, você ouve assim, lá, beleza. Essa outra, eu já ouvi ali, é no ré, igualzinho Monster Man, sabe, o mesmo tom, e eu fiquei muito preso nisso, em vez de ver, por exemplo, que o vocal realmente é outro papo e é mais legal até, se for pensar, né. É, e você vê, Monster Man é uma música que eu curto demais, como eu gosto dessa música, cara, e eu vejo que eles tocam, às vezes, com o Mark Tornillo, e eu não tinha percebido, né, eu vou falar a real pra você, não percebi essa semelhança, assim, com a Monster Man, talvez porque a linha vocal não seja, né, talvez... Exatamente, é só, é o instrumental. Eu não percebi, a realidade caminha agora com o seu comentário. Depois você ouve as duas, uma depois da outra. Geralmente a gente não ouve próximo, né, no tempo, uma da outra, por isso que dá um gap que você não faz a sua associação. Agora, para a terceira faixa, eu quero te perguntar, por que o senhor Daniel Yasbeck escolheu essa para perguntar para o Udo, o que ele lembra dela? teve alguma questão capciosa aí, Daniel? Não, sabe o que é? Eu vou até te falar que eu fiquei assim, quando eu... Aquelas perguntas ali do final, a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo, falando sobre a entrevista, mas eu coloquei elas ali para saber o que ele lembrava, e poderia ser assim, ali, ah, eu lembro de eu gravando numa sala que tinha uma parede de pedra, sei lá, ah, eu lembro, o microfone era assim, qualquer coisa que ele lembrasse, e ele interpretou como se eu quisesse o sentido das letras, né, aí quando eu vi, falei, epa, mas o sentido da letra não é o que me faz gostar dessas músicas, né, mas eu falei, agora vamos ver, vamos ver o que ele fala, e essa ele não, acho que ele nem quis falar, falou que não lembra e tal, cara, essa música, instrumentalmente falando, cara, ela é assim, puta que pariu, cara, pelo menos para mim, é um arraso, assim, quando eu vi isso a primeira vez, o auge da criatividade, do heavy metal ali, sem perder, para mim ela é boa como qualquer música do painkiller, assim, essa música é foda demais, eu acho o trabalho de guitarra, solos, o vocal do Udo, o refrão, ela muda bastante, e o Stefan até fala, ah, ele não gosta muito que esses discos, dois primeiros, ele mudava muito, né, põe um acorde aqui, outro ali, e para mim isso é mágico, isso é demais, assim, sabe, faz a festa na minha cabeça, aqui ó, quando eu estou ouvindo, é quase um accept progressivo, sabe, então assim, para mim é nota mil essa música, a minha preferida do disco facinho, assim, eu gosto muito também, eu gosto muito, eu ia te falar até que, ela é um exemplo do que eu comentei no início do vídeo, que aqui no Solid, tem momentos em que o equilíbrio entre o clássico dos caras, daquele jeitão que ele vem desde o accept, com o que era moderno na época, se resume aqui, na Desperate Balls, na seguinte, na The Punisher, e uma outra que eu anotei aqui, se eu tivesse que falar, quando eu comentava, pô, isso aqui é bem equilibrado, com o clássico, com o moderno, ali do fim dos anos 90, eu citaria um dos exemplos da Desperate Balls, que aqui os caras chegaram, tinha, porque eu lembro muito bem, Daniel, o Pantera já tinha estourado no mercado ali em 97, era uma influência para muita banda, e alguma coisinha, você vê que eles estão influenciados, não, não assim, ah, vamos tocar igual o Pantera, não é isso, mas uma sonoridade, uma timbragem, um lance, até para libertar o músico de metal, a fazer coisa mais pesada e suja, porque o Pantera teve esse mérito, quando o Metallica caminhou para o mais leve, os caras do Pantera acentuaram o peso, acentuaram a sujeira, então libertou, como dizendo, olha, tem como fazer metal pesado e ganhar dinheiro com isso e ter uma carreira na música com isso, o Pantera foi libertador para muita banda, e aqui eu acho que o Udo pega a carona nessa libertação do som, fala, vamos fazer pesado, e é pesado, e é equilibrado, eu lembro que na época soava moderna essa música, no fim dos anos 90, hoje a gente já está, sei lá, 20 anos do lançamento do álbum, mas no contexto da época me soou moderno, entendeu? Sim, com certeza, com certeza absoluta, tem uma coisa do som daqui, e agora você falando do Pantera, eu não tinha pensado tanto, mas agora eu vejo várias liberdades que eles tiveram, inclusive de umas coisas assim, e do riff mesmo, tem umas coisas, agruvado, que isso vem com certeza, é o Pantera, que influenciou Skid Row, lembra, Skid Row veio com Slave to the Grind depois de andar com o Pantera, né, que é cheio dessas coisas também, o Antrax se influenciou pelo Pantera, o Sound of White Noise e tal, você tem razão, cara, mas tá vendo, é desse papo que tá vindo agora isso pra mim, essa peça do quebra-cabeça tá vindo, porque eu não tinha pensado nisso, de jeito nenhum, assim, nem passou pela minha cabeça, e agora, toda vez que eu escutar, eu vou lembrar. É, eu ouvi bastante Pantera na época que o Pantera tava em ascensão, então ficou muito na minha cabeça. É verdade. E só pra falar aqui a formação, Daniel, pra não passar, nas guitarras estava o Stefan Kaufman, como o Daniel já lembrou, e na outra guitarra, o Jürgen Graf, o Jürgen Graf, tava na outra guitarra, como você disse, talvez ele só entrava com alguns solos mais difíceis ou mais elaborados, né? Muito elaborados, esse cara, eu nunca vi esse cara tocando, velho, mas esse trabalho dentro desses dois discos aí é assim. Inclusive, na Desperate Balls, você que é guitarrista, deve soar muito bem pra você, porque eu notei que é um baita solo interessante, cara, a Desperate Balls. Bem que eu acho que tem o dedo do Stefan também, viu? Porque tem uns solos mais, que são, eles são mais lentos, porém, eles são muito assim, de ir pra cá, pra lá, não é aquele solo clichê, né? Aquelas frases de guitarra que a gente sempre ouve, é tudo muito doido, é, aí é tudo muito doido, então, esses dois caras aí... funcionou muito bem nesse disco, esse disco é sensacional. Então, Stefan Kaufman e Jürgen Graff nas guitarras, Fit, Van Holden no baixo, não passa a mim, figuraça, né? Fit, Van Holden. Ah, então, tem uma banda, uma banda dos anos 80, cara, acho que é Bullet, alguma coisa assim, é isso, que tem um disco muito legal, tem um disco máximo, Ah, os dois? E Jürgen Graff, é. Ah, eu escutei, tem um disco de 84, se eu não me engano, ou 86, assim, no meio dos anos 80, que é bem interessante, cara, bem interessante mesmo, eles têm uma música que é, meio querendo fazer um, um, um come off of the noise, assim, sabe? Querendo repetir um sucesso do Quart and Write, era engraçado, é legal. É, não conheço, pra falar a verdade, mas você levantou, veio na memória de alguma pesquisa que eu fiz, e Stefan Schwarzman, nas, nas baterias, nas drums, ó, ó, aqui pra você, aspas, você coloca aspas, muitas aspas, né? Porque ele saiu, em 99, alardeando, pra todo mundo, o quê? Contando segredos, e achei super feio da parte dele, mas ele deve ter tido suas razões, contando que ele não aguentava mais, ficar na banda onde o Stefan Kaufman, sequencia a bateria, né? Essa bateria desse disco e do próximo, pelo menos, e, na minha opinião, de vários desses próximos que a gente vai falar, não são baterias acústicas tocadas, nem nos pads, são baterias sequenciadas mesmo, cara, tu, 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 sabe? Monta no computador, tem muito esse som, é um som muito preciso, cara, você ouve, não tem, não tem fator humano nessas baterias, acho que você vai entender mais de batera esses discos são bem quadrados até aquele clichê de a gente pensar nos alemães porque a batera alemã o menino que vai aprender bateria na Alemanha, ele tem lá já uma educação escolar musical, e ele escolhe a bateria a primeira lição dele é a caixa marcial, por muito tempo foi isso então o cara começa fazendo aquela caixa marcial de soldadinho era a educação musical de um alemão, não é clichê isso é a real diferente da nossa, que a gente saiba batucando no balcão do bar então pode reparar que banda alemã tende a ser com a batera quadrada e a virada tende a ser marcial parece militar então você vai pro trash metal creator, assassin assassin é uma banda que todas as músicas falavam de guerra a própria sept pode ver, é quadrado, reto a virada é marcial a guerra eu não estou querendo ser ofensivo de jeito nenhum mas a guerra é um tema que fica adequado para os caras porque talvez pela experiência europeia e tudo e uma cultura parte do povo deles lá, que eram os prussianos tinham essa cultura militarizada ficou na cultura de parte dos alemães de algumas regiões então quando você está falando isso vem à minha cabeça os caras querem a batera retona e marcial hoje nós estamos em 2022 muita coisa já mudou e tal mas a gente está falando disso dos anos 90 feito por caras que tiveram sua criação nos anos 60 nos 70 os caras já eram jovens adolescentes então faz muito sentido o que você falou e a seguinte aí eu acho talvez eu arrisco dizer que essas conversas qual é a melhor do disco que eu falei é que é a The Punisher é o que eu penso era isso que ele queria fazer na Sept e os caras queriam tocar grunge a The Punisher era a prova porque o cara não tinha mais espaço na Sept com esse grito logo no começo metal que metal visceral que negócio pesado e enquanto o Peter Balthus e o Wolf e o Wolf queriam ficar num lance mais alterna metal puro metal puro sabe pra mim qual é a música do Assept que mais simboliza além daquela ridícula não vamos falar daquela última da Primitive aquilo ali vamos deixar de lado mas tem uma outra música no meio do disco que é arrastada tipo uma jam é tipo um blues que o Peter Balthus canta cara nossa cara eu acho aquela música um porre é It Ain't Over Yet alguma coisa assim o nome da música é que como eu sou eu sei do que você tá falando como eu sou Assept Minion eu gosto da voz do Peter Balthus é legal mas cara eu acho um jeito de gostar mas põe junto com essa música aqui e fala assim mas eu entendo o que você tá falando eu entendo que lado você quer ir pra cá ou pra cá sabe eu tava indo pra um lance Soundgarden aquilo é um lance Soundgarden era um lance assim alternão eu entendo o que você tá falando é que eu gosto muito da voz do Peter Balthus e ele que canta ali mas é meio progressivão é meio viajante não sei eu saquei com uma base plus mas uma viajada e livre só lá e isso só lá e e aí você vê o Udo chega com o Punisher The Punisher dá pra ver que os caras não iam se entender em termos de negócios nem em termos artísticos você vê aqui a bateria é intensa se você pega essa bateria que ela seja eletrônica tudo bem mas ela é intensa cara depois tem a paradinha né tem aquele breakdown volta pô cara cara é demais velho cara eu ficava bugiando na sala eu fazia air guitar eu subia no sofá era coisa a The Punisher era sai da frente quando tocava essa era vexame vergonha alheia se vocês me vissem agitando a The Punisher e aí vem a Devil's Dice que é mais cadenciada que é uma baita música né Daniel sim é já não chega a ser um destaque e tal mas tem acho legal que ela tem os backings dela são bem fortes como eu falei o Stefan Kaufman tentando suprir a falta dos outros amigos ali pra fazer o backing de galera e mandando bem cara porque ele pô ele teve que fazer a música tocar a guitarra produzir e dar conta de cantar esses backings né então o cara tava ocupado nessa época mas não uma baita música essa aí eu acho um pouquinho mais fraca gosto também então o lance do som da guitarra tá que permeia o disco inteiro que dá unidade pra ele que é uma guitarra que os guitarristas podem achar que era um efeito chorus tá ligado que é aquele efeito que deixa a guitarra meio meio é não posso dizer sabe aquele introdução do Legião Urbana lá do Tempo Perdido cara eu ia falar Legião Urbana então é isso o coros o exemplo mais fácil de saber eu ia ter falado pra você ver que eu tava pensando no Legião Urbana mas então esse efeito que é muito usado nos anos 80 em guitarras limpas também é usado em guitarra aliás os efeitos de modulação que são o coros o flanger o phaser o Van Halen usava muito são efeitos que eles assim eles são meio característicos eles às vezes até enchem um pouco o saco sabe se você usar muito mas se você usa na medida certa eles deixam um negócio mais grandioso porque o intuito desse coros é fingir que tem um monte de guitarra tocando junto em vez de ser uma só ele faz um sabe dá uma embolada assim só que o Stefan disse na entrevista que isso aí foi por acidente ele tava usando gravação no computador e na fita ao mesmo tempo era um período de transição fita analógica e tipo um Pro Tools que ele tinha lá e aí desculpa ele tinha que gravar na fita e transferir pro computador pra mexer e depois voltava pra fita era um lance assim e uma hora ele disse que deu um play e tocou ao mesmo tempo a guitarra que tava na fita e a versão que tava no computador e aí elas sincronizavam mas não muito então elas davam uma oscilação que parecia duas guitarras diferentes tocando e dava esse som esquisito meio parecia um pedal de coros mas diferente aí ele disse que usou um disco inteiro nesse e no próximo que é um som de guitarra único que você não consegue esse som aí com pedal entendeu? Que louco você vê eu notei alguma coisa na faixa 8 na Hades Stinger eu tinha anotado pra te contar essa tem uma história a mais especial ela é especial porque aí vem a Bad Luck que também é uma faixa boa mas tem ali um riff circular eu chamo de riff circular de guitarra aquela coisa meio eu lembro do Jimmy Page muito fazendo isso o cara que tá no looping de um riff assim que meio que hipnotiza naquilo e tem aqui esse tipo de ideia né e é um hard heavy pesadão mas aqui eu acho que o Udo tá meio que não que ele tá querendo fazer uma produção de uma música pra mostrar pros caras do Doss Hapt não é isso mas aqui eles optam por uma música mais hard num hard heavy pesado mas tem muito do hard aqui por isso que me veio na cabeça algo do Jimmy Page na guitarra especificamente só nesse riff circular de guitarra ele é tocado e tocado de novo então fica um looping ali que você fica viajando nessa nessa maneira do guitarrista tá tocando a música né os riffs eles são repetidos nos compassos mas você vai me entender é um tipo que o cara tá fazendo uma escala ali que fica dessa impressão de um looping de uma repetição de ideia sim é um negócio pequeno que repete muito só que por algum motivo eu acho que essa música caberia em algum disco do Acept dos anos 90 assim essa eu acho que ela talvez tá vendo por ter por não ser tão desse heavy metal que tava tão como eu falei focado ela já dá um passinho ali pro lado talvez ela coubesse num disco num death row sei lá no objection overruled sim é um hard heavy pesadão pra mim é verdade mas não é um dos destaques do disco também não não ela passa assim ela não compromete mas também não se destaca que é a seguinte creatures of the night aqui eu vejo uma influência mais daquilo que a gente falou de pantera do penkiller aqui diferente do que a gente comentou do outro é uma influência do penkiller mais equilibrada né aqui deu beleza aqui é só uma influência aqui não é um plágio né aqui é uma influência beleza tá influenciado pelo penkiller normal o disco foi absolutamente influenciador influente ali nos anos 90 assim é 100% das bandas de metal prestaram muita atenção nesse disco e é normal o Udo se influenciar o Stefan Kaufman se influenciar você mesmo já trouxe aqui a informação que o Stefan Kaufman te contou foi disso que ele ouviu muito e aqui eu acho que na pictures of the night tá mais equipado do que do disco anterior em que a gente conversou aqui chegou assim muito melhor quase que o mesmo as mesmas notas né aqui tá lá lá era cara de pau aqui é influência isso mesmo tem razão eu adoro essa música acho os riffs são muito nervosos assim e de novo tem uma coisa até física de tocar guitarra você ouve essa música ela faz como é que é tem umas puxadas que fisicamente você tocando é um negócio que até cansa cara pra lá e pra cá pra lá e pra cá é frenético demais entendeu até a parte mecânica assim e o som também eu acho e ela é toda né a milhão assim eu acho uma grande música do disco essa é um dos destaques pra mim curioso e aí da maneira de tocar muito interessante né você falou da próxima hate stinger tem uma coisa que eu queria comentar que aí você matou efeitos defeitos né porque também o Stefan ele fala na entrevista que nessa música você vê que ela tem uma afinação esquisita né é um som bizarro né de guitarra chega deslocada assim né é exatamente deslocada no conjunto do álbum mas por que sabe como é que é quer ver eu vou pegar deixa eu ver se eu tenho um violão aqui a mão só pra te exemplificar um negócio vai lá essa aqui ó essa aqui é a nota mais grave que a gente tem né não 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 é isso tô zoando isso seria o riff tocado se fosse na afinação normal mais ou menos isso só que aí ele gravou a música e no novo computador dele a nova gravação digital ele viu que poderia alterar então ficou é aqui você vê que ao sair daqui ó dois tons inteiros só que em vez deles afinar a guitarra assim ele gravou normal e desafinou pelo computador então é um som digital deslocado um som bizarro e o que eu achei engraçado é que ele falou que na época ele demorou ele apertou o botão pra fazer isso e foi tomar café é porque o bagulho ficou lá hoje em dia é instantâneo se você quiser fazer um negócio desse e o som hoje em dia não fica tão ridículamente bizarro igual ficou o dele só que ficou interessante ficou um outro instrumento né ficou um negócio que você ouvia e falava caraca que que é isso aí é um computador da época mudando o tom da guitarra olha aí vai que bizarro porque eu percebo você vê eu ouvindo eu falei pra uma música deslocada um efeito na guitarra ela vem também num lance que eu chamo de hard rock mais cadenciada o Udo declamando as palavras aquele jeito de cantar mais declamado nos versos e realmente é bem diferente né cara a questão das guitarras saltam aos ouvidos assim você que tá acostumado a ouvir a série tem coisa diferente aí agora você trouxe todas as informações aqui do porquê isso é legal né cara de saber da fonte ali né o cara contou falei pô nem imaginar mais é exato muito louco velho e na sequência Daniel vamos ver aqui a brain dead hero brain dead hero não sei o que você vai falar mas pra mim isso aí é death row total só que com a produção desse disco aí ela aparecia numa balada parecia que ia ter uma before the down parecia outra coisa de repente mas é isso eu não ia comentar muita coisa dessa música não eu acho que na época eu acho que eu volto a falar a mesma coisa que eu disse da outra me soou moderno soou a música pra tocar na MTV vamos dizer na época a gente curtia MTV parecia uma música com cara de ter um clipe lá na MTV um vídeo na MTV um alterna metal mas dentro sem estourar tanto do heavy metal eu acho que a mesma percepção aí sim mas é uma música legal também dá pra ouvir tipo você tá escutando o disco ela não vai te incomodar vai tá naquela pauleira né como a gente fala pauleira agradável é boa passa bem aí vem a vem a Pray for the Haunted que aí você acha uma música genérica boa música mas não tem nada pra mim pra você tem algo comentado ela tem cara de outra coisa que os caras o Stefan comentou que eu já imaginava isso em bandas grandes que eles sempre falam que compõem 40 músicas pra um disco né já viu esse papo sim não que pra esse disco que vocês estão ouvindo aqui 12 músicas na verdade a gente fez 40 só que assim eles fazem 40 tranqueira né 40 pedacinho de coisa dessas 40 eles gravam mesmo umas 20 mas eles também não gravam inteiras e uma coisa que até vem num disco seguinte aí que eu vou comentar eles gravam assim imagina que você teve uma ideia de uma letra de um riff aí você grava um verso um refrão né faz ali bateria baixo guitarra pra você poder mostrar pra banda né essa aqui é a música que eu fiz vocês gostaram e se ela não vai pra frente você não vai completar ela até o fim colocar solo entendeu você fica só aquele trecho ali aquilo que é a gravação que eles falam que eles fazem de 20 músicas dessas 20 aí eles vão gravar de verdade umas 15 pra usar 12 no disco e deixar na manga aquelas 3 que são os famosos bonus tracks né que a gente tá cansado de ver nas bandas de metal fazer e essa pra mim tem cara de bonus track assim ela tem cara dessas sobras sabe fizeram a mais aqui ó ela é boa mas é genérica nada nem um solo mais destacado nem riffs nem versos nem refrão nem linha de voz nada diferente assim que mereça um destaque uma boa música como você falou um dia né música pra preencher né e encerra com The Healer e aí Daniel essa eu acho bacana cara porque tem essa sonoridade de violões e tal né mesmo que mais é duro como a gente fala e mais pasteurizado lembra o pessoal usava muito essa expressão pra falar nas resenhas né esse disco é pasteurizado que é muito processado é muito efeito é muito mas eu acho bonito ela ela tem um lance daquelas baladas do Acept né de sei lá do Winter Dreams ou daquela In The Darkness do Udo sabe que tem a musiquinha calma com a voz do Udo e um instrumental um heavy metal leve assim eu acho ok uma boa música pra terminar o negócio eles deixaram pra encerrar o álbum com essa que na época fazia muito sentido pensar a ordem das músicas eu vejo também como uma música que destoou do que a gente vem comentando até aqui sobre o álbum porque a gente tá falando ah o Udo escolheu o metal pesado tradicional predominante no disco mas ele inseriu algumas coisas diferentes e uma delas é essa eu detesto o rótulo AOR só pra citar a galera não tanto desse AOR que é um rótulo ridículo mas se consolidou a galera entende meio acho que uma influência de Rainbow Uraia Ripp alguma coisa que ele tem que a gente viu que ele gravou Rainbow e gravou Uraia Ripp agora no disco de Wovers e a gente ia falar sobre a música do Uraia Ripp não é que eu esqueci o tempo esgotou eu falei não vou me estender mais seria muito interessante a gente ter falado porque ele escolheu de uma fase que não é é uma fase respeitada mas ele escolheu de um álbum diferenciado sim é John Loughton é um outro vocalista que não é o consagradão são duas fases de Ripp interessante fica para uma próxima entrevista se ele tivesse dado 35 minutos para a gente você falou ele comeu um minuto ali e já falou 29 isso tudo a gente vai comentar num vídeo em que a gente vai falar mais detalhes da nossa entrevista com o Udo traduzindo umas partes comentando as ideias que ele compartilhou com a gente eu vou fazer com Daniel Yasbeck que a gente vai agilizar essa semana né Daniel isso vamos sim está aqui só para mostrar a capa do do Solid do Udo hoje foi sobre essa capa engraçadíssima né que vem ele na boa o Udo nessa época já era um velho embarrigudo já e põe esses Schwarzenegger cheio de tiro aí que vai enganar quem né cara tipo Kiefer Sutherland né e é uma capa Andréas Marshall que se consagrou ali na Alemanha né fazendo capas para muitas bandas fez para o Running Wild algumas das capas que eu mais gosto do Running Wild a capa do Holy é ele também porque tem uma cara preciso pegar tem um visual aí um visual aí que parece que é tem o traço dele eu vou deixar isso como quais bandas que você falou que ele faz esse traço aí né essas cores fez da banda Rage no Rage da Alemanha ah sei sei legal eu ia falar Trapped Under Eyes que é a música aquela outra Trapped é o disco que tem que tem a capa do Andréas Marshall e várias outras bandas de escalões menores mas o cara trabalhou muito ali numa época principalmente nos anos 90 e começo dos 2000 e a capa dele aqui uma capa bonita se a gente depois comparar com umas capas aí pra frente que são uns photoshop bem ridículos né é quando chegar lá é o coreldraw paintbrush a gente decide as capas na questão das letras você citou o Udo não parece um cara que aprofundar muitos temas nas letras até porque o inglês sempre foi uma língua que que não foi por não ser a língua mãe dele sempre teve essa história que no Acept outras pessoas faziam as letras pra ele então ele tenta acho que pra não se complicar ele não não aprofunda muitos temas é só um tema rock and roll algo que soe bem que soe musicalmente bem né a palavra que ele escolhe ali pra rimar tal não tem muita muito que se aprofundar nas letras e é isso Daniel mais alguma coisa fica à vontade pra quem está se quiser encerramos discão maneiro na época foi muito bom hoje também dá pra escutar uma boa recomendo pra galera que não conhece né até porque não custa nada mais né você pode colocar tem tudo quanto é lugar pra escutar dá uma escutada do início ao fim de preferência né depois agora de ouvir nossos comentários vai ser mais interessante ouvir algumas músicas né que você sabe já umas curiosidades ali aquela música que é desafinada no computador você já dá pra pra saber disso antes de ouvir acho legal certeza eu volto a ouvir os discos depois dos nossos vídeos e você traz algumas observações aqui que eu considero quando eu tô ouvindo de novo eu falo pô Daniel foi isso aqui eu não tinha reparado é muito interessante eu acho que pra quem nos assiste deve acontecer o mesmo né o pessoal volta a ter interesse naquele disco vou confessar uma coisa pra você tá depois de ver o seu último vídeo que aliás eu recomendo muito pra quem tá assistindo das mídias adorei cara porra eu tentei fazer uma vez no meu canal fiz um papo de 3 horas com um amigo que trabalha em loja de disco a gente ficou falando mas você sintetizou em 15 minutos de uma forma muito mais legal assim mas muito adorei ver aquele vídeo e aí um projeto que eu tenho agora é pegar essa desgraça desse disco novo do Iron Maiden eu vou assistir o seu vídeo falando de cada música vou assistir o vídeo primeiro depois eu vou ouvir a música pra dar essa chance de eu entender esse disco cara eu ouvi ele uma vez inteiro assim ó e foi me dando um negócio nossa cara isso já foi feito isso já foi feito não Iron Maiden não 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 e eu não quis ouvir mais mas aí eu falei cara não é possível eu tô eu sei que cara a primeira vez de ouvir um negócio não é não é ali que você sabe se você gosta ou não de uma coisa né a primeira vez tá cheio de expectativa cheio de né então eu quero eu quero fazer isso eu quero ouvir todos os seus um por um vou ouvir uma música cada dia assim ó um vídeo uma música depois eu venho falar com você que eu achei achei muito interessante você ter falado só o que eu vou causar né mas eu eu ouço sem juros até hoje toda hora eu ouço de novo eu tenho duas versões e eu tem sem juros jogado pra tudo que é lado aqui caramba eu coloquei como primeiro na minha lista de 13 melhores do ano passado e metade da lista eu encostei porque surgem novos lançamentos a gente tem o canal a gente não sempre eu tava as gravadoras mandam pra ter conteúdo e tal mas a metade eu continuo ouvindo e o sem juros é um deles o Halloween é outro eu continuo ouvindo eu gostei demais mas eu admito aqui vou usar essa expressão feia sou made in minion também sou accept minion made in minion twist minion motorhead minion metálica minion põe ali umas 20 bandas minion então eu tive muito eu tive boa vontade com o disco eu dei um tempo eu vi um vídeo seu falando sobre o The Quest do Yes você fala no começo que você quis fazer isso com o novo disco do Yes é verdade você fez com o novo do Yes eu fiz com o sem juros eu vou trazer pra minha vida eu vou assimilar ele no dia a dia eu vou ver se ele fica de pé assim e eu achei maravilhoso curti demais mas eu tenho boa vontade eu sou um grande admirador do Steve Harris eu tenho minhas razões para gostar tanto eu quero entrar nesse mundo eu quero entrar nesse mundo através dos seus vídeos boa tomara olha eu aqui pelas coisas públicas do Steve Harris depois eu vou tentar falar com ele também ó estou metido os caras não falam com ninguém essa eu vou querer ver eu estou brincando os caras não estão falando com ninguém com vocês eles estão falando com o Fantástico só mas enfim Daniel é isso aí vamos continuar com a nossa série Udo discografia comentada que foi coroada com a presença do do biografado aqui com o Udo o próximo álbum é o No Limits é isso Daniel? isso No Limits então quero agradecer ficou aqui para o finalzinho mas ele vai assistir até agora ele vai ouvir o agradecimento o Art Snow eu vou falar o nome dele o nome artístico dele que ele comenta aqui ele já me mandou um e-mail é um rapaz muito bacana Art Snow ele fez ele me deu de presente de aniversário as capas as thumbnails dos próximos dois ou três vídeos que legal ele quis fazer falou vou colaborar aí com o teu canal se você aceitar que maravilha eu tenho uma convicção que ninguém pode trabalhar sem ganhar alguma coisa Daniel é a convicção de vida trabalho tem que ser remunerado então eu não fico pedindo para ninguém colaborar com o trabalho se for como você está vindo aqui que você está curtindo fazer comigo como um parceiro beleza mas me aproveitar da mão de obra de alguém sem pagar para ele vai contra os meus princípios então eu não estou como o canal não me rende o suficiente para isso eu não estou pagando da equipe e ele sabendo disso ele com algum cuidado falou pô Marcel posso conhecer eu sei que você não gosta de ele vir um vídeo que eu falo isso você não você está me dando um presente de aniversário eu aceito muito obrigado está dando aqui o crédito para usar a thumbnail do Art Snow que é um cara fera das informações em todos os vídeos que ele comenta ele traz muito legal mesmo informações então está aqui o crédito dele também demais a do No Limits e eu acho que é do Holy mas eu vou ver lá no e-mail que ele mandou para ter certeza são três thumbnails que ele deu de presente porque ele trabalha com artes gráficas mais popularizadas que as que eu faço que eu sou o punk mas eu gosto eu gosto muito das suas thumbnails eu acho muito sucintas recado gado muito massa é meu espírito punk faça você mesmo vamos fazer Daniel mais uma vez muito obrigado eu que agradeço essa série contigo fazer a entrevista do Udo sempre uma alegria obrigado a todos que nos assistem valeu pelo apoio a gente faz o vídeo para vocês aqui a gente pensa que o copo está meio cheio não importa a quantidade de views o que vocês trazem aqui é o foco em quem vê não em quem não vê o mal de quem faz canal é fazer o foco em quem não vê ah eu queria ter 10 mil views eu queria ter 20 mil não cara se eu tenho 500 se eu tenho mil views é para vocês cara é para vocês e pronto é isso Daniel isso mesmo falou e disse tamo junto Daniel valeu galera valeu Tchelo muito obrigado obrigado